muito boa noite e sejam todos muito bem vindos aí ao nosso canal canal na cozinha pe oficial eu sou sérgio domingos e falo aqui de pernambuco brasil é nesse vídeo de hoje vamos trazer um dos molhos mais tradicionais do mundo né que é o demi glass que é um molho meio que molho base para outros outros molhos escuros daqui se faz o bolho madeira e outros e outros molhos também tá certo molho muito tradicional e muito saboroso é a francia e outros países né do velho todo mundo é sempre tiver a cultura do molho né dos molhos são unidade de molhos e os franceses são dois precursores aí dessa dessa técnica né dos molhos que são utilizados em muitas coisas muitas preparações de proteínas e outros e outras e outros ingredientes mais tá certo então eu não gravei do início seria interessante eu gravar do início não gravei do início vou falar do início como eu fiz e vou mostrar agora o finalzinho dele que já está pronto tá bom o que acontece eu peguei alguns aparas com pele com gordura com osso então isso aí a gente pega coloca numa assadeira coloca um pouco de óleo você pode colocar um alho cortado grosseiramente cenoura cebola e coloca no forno e deixa assar mesmo é assar que ele fique bem dourado mesmo tá certo depois disso coloca numa panela refoga um pouco de cenoura cebola alho refoga isso aí coloca essas carnes esses ossos essas lapares na panela e deixa ali cozinhando tá refogada boa depois coloca água e deixa cozinhando é um molho que demora muito a ser a ficar pronto mas quando ele fica pronto é uma maravilha muito delicioso tá certo então já fiz esse processo já coloquei no forno já que eu refoguei na panela coloquei água depois que cozinha bem a gente coloca vinho vinho tinto né o molho de madeira nesse caso aqui não é bom de madeira mas é como eu falei é uma base também para o molho de madeira de uma certa forma é o molho de madeira é feito o molho de madeira original é feito com o vinho madeira que é um vinho de Portugal um vinho muito muito bom e também bem caro tá certo então eu coloquei depois que ele é um vinho mais barato né só para uso doméstico mesmo então eu coloquei depois que ele reduziu bem eu coloquei vinho e coloquei seis litros de vinho deu duas panelas dessa depois reduziu e aqui na verdade agora só tem só vai ficar meia panela para vocês verem como demora né e o que ele tem o molho porque ele precisa reduzir tá certo mas é um molho muito saboroso é o que acontece eu deixei na geladeira e aqui é eu comecei eu vou tirar essa capa de gordura que ficou vê aí a capa de gordura a quantidade de gordura e aqui é na verdade é o molho né ele fica gelatinoso tá certo fica gelatinoso e isso aqui quando você bota no fogo ele derrete né porque na verdade isso aqui é o molho só que é a gelatina pura então a gente vai tirar aqui eu tô tirando essa essa gordura toda eu vou tirar o restinho daqui a pouco a gente volta mostrando a vocês e pronto pessoal tirei aqui a aquela capa de gordura como vocês podem ver ele quando eu botei o vinho deu duas panelas dessa e olha depois que reduz deu meia panela tá certo mas é um molho maravilhoso ver ver como é que ele fica com uma gelatina mesmo que é pura é puro colágeno né na verdade é puro colágeno aqui e aqui pronto eu vou posicionar e quando eu for na medida que eu for usando eu deixo ele reduzir mais um pouco para ele engrossar um pouquinho mais se de repente precisar voltar algum emulsificante um pouquinho de amido mas acredito que ele nem vai precisar ele já vai estar com a consistência muito boa mas é maravilhoso o molho é excelente tá certo é essa maneira que eu fiz não é uma das maneiras principais mais corretas mais tradicionais tá certo eu fiz mais para aproveitar essas aparas que é para acho que eu faço espetinho de carne com sobra gordurinho e tal algumas coisas outras outras peças de carne que eu utilizo aqui em casa só um osso eu guardo e aí aproveitei tudo isso para fazer esse molho mas é um molho excelente vale muito a pena fazer né vale muito a pena fazer eu não vou nem coloquei no fogo mas aqui é só colocar no fogo ver o sal você assa uma carne no forno e depois coloca por cima é muito bom maravilhoso tá certo é isso aí assim a gente termina aí essa pequena amostra aí na verdade não foi uma receita mas falando um pouco sobre esse molho aí que é um molho demi-glace um molho tradicional muito saboroso e muito importante dentro da cozinha tá bom em outro vídeo pequeno no shorts eu vou mostrar quando eu for utilizar ele em alguma carne aqui tá bom aí eu vou tirar e mostrar para vocês tá ok e é isso aí se você não é inscrito se inscreve aí curte comenta compartilha clica no sininho escolha a opção todas para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos ok forte abraço bom dia boa tarde boa noite fiquem todos com Deus